Olá, sou o Vitor Caputo e esse é o Arena Tech. 2014 vai chegando ao fim e é hora de recapitular o que bombou na internet durante o ano. Começando pelo YouTube, a música mais ouvida no Brasil foi o hit Mozão, do artista sertanejo Lucas Lucco. O vídeo teve mais de 50 milhões de visualizações. Ao redor do mundo, o vídeo musical mais assistido foi da cantora pop Kate Perry, com a música Dark Horse. O vídeo não musical mais visto ao redor do mundo foi a hilária pegadinha de um cachorro vestido de aranha que sai assustando as pessoas na rua. Já aqui no Brasil, o vídeo não musical mais visto foi do canal Parafernália. Nele, um humorista vestido como a presidente Dilma faz um monólogo sobre a Copa do Mundo. E falando em Copa, ela foi o assunto mais comentado ao redor do mundo no Facebook. Aqui no Brasil, quem mais gerou interações na rede social de Zuckerberg foram as eleições e a Copa do Mundo ficou em segundo lugar. E em 2014 teve eleições e Copa do Mundo. Já tem ideia de qual foi o termo mais buscado no Google e no Yahoo? Nenhum dos dois. O reality show BBB14 liderou as buscas nos dois. E o Google também publicou as perguntas que os brasileiros mais se fizeram no Google. E nós nos perguntamos como ganhar dinheiro, o que é WhatsApp e por que sonhamos. Esse foi o Arena Tech, lembrando que bombou na internet em 2014. Um abraço.